Conexão Itajubá recebe mais uma vez nas ondas da Panorama o vice-prefeito e secretário de saúde, doutor Nilo Baracho, doutor Nilo, prazer recebê-lo, bem-vindo de volta, bom dia. Muito bom dia, Otávio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Panorama FM especial do seu programa Conexão Itajubá e é mais uma vez um grande prazer estar aqui, né Otávio? A gente entende a situação e a melhor forma da gente ajudar a combater a pandemia e cuidar dos problemas da cidade é a gente ter transparência e um veículo aqui como o seu programa na Panorama é sempre muito bem-vindo, por isso em nome da Prefeitura Itajubá a gente agradece o apoio de sempre. Bom, doutor Nilo, a situação é uma situação preocupante em função da do óbito recente de mais de dois pacientes aqui na cidade depois de praticamente três meses sem óbito algum. Então as pessoas ficam preocupadas em relação a letalidade da variante Ômicron. Então a primeira pergunta é, esse, essas pessoas que morreram de Covid e a nossa solidariedade às famílias foi pela variante Ômicron? Bom, Otávio, cê abordou muito bem o assunto, né? Delicado, triste, aqui a semana passada a gente falava isso, depois de amanhã, né? A gente iria completar noventa dias sem óbito e sem dúvida, né? Estamos consternados e externamos, né? Todo o nosso sentimento aí para as duas famílias. Bom, eh, o que que acontece? Eh, esses dois óbitos, né? Foram de dois cidadãos de Itajubá, do sexo masculino, um com sessenta e três anos, outro com oitenta e cinco anos, ambos com comorbidade, segundo os critérios médicos que a gente usa pra pra pandemia e tiveram uma evolução pouco favorável, né? Uma evolução ruim eh da Covid-19 eh até atípico pro momento, porque os casos que estão sendo eh internados positivos pra Covid estão evoluindo muito bem e esses dois casos infelizmente não evoluíram, né? E nós tivemos o óbito constatado. Bom, a pergunta é, foi a Ômicron? E aí é uma pergunta um pouco difícil de ser respondida. Nós vimos a semana passada, né? Anunciado, primeiro óbito, né? Diagnosticado pela Ômicron no Brasil. Aí eu pergunto, certeza que foi o primeiro? A gente não sabe por quê? É humanamente impossível você, todo caso positivo, você fazer o sequenciamento pra saber se é Ômicron. Ele é caro, ele é demorado, então o que que a gente faz? Por amostragem, em Itajubá nós tivemos dois casos positivos, né? Que a gente anunciou aqui a semana passada, no início da semana segunda-feira, parceria do hospital de clínicas com a prefeitura e com o hospital israelita Albert Einstein. Então saiu esse resultado. Temos mais quatro que estão em análise pela FUNED. Essa é do no governo do estado de Minas Gerais. Mas esses foram casos escolhidos pela FUNED aleatoriamente, né? Então o que que acontece? Esses dois casos que infelizmente foram a óbito, eles ficaram alguns dias no hospital. Então eles tiveram eh detectado coronavírus e depois foram evoluindo mal e chegaram ao óbito. Eh tem o dia certo pra fazer a coleta do sequenciamento. Então esses pacientes não foram feitos sequenciamento. A gente não eh pode afirmar se foi a variante Ômicron ou não, né? O que a gente sabe que a variante Ômicron está ligada a baixa letalidade, bem menor do que as outras cepas e até o vírus original, né? Que a gente chama de vírus selvagem. Mas nesse caso específico nós não podemos eh confirmar. O importante de ter a confirmação da Ômicron é que a gente trabalha como se todos os casos hoje fosse devido a Ômicron, né? Então a gente toma cuidado porque ela é altamente transmissível como a gente tem falado insistentemente, porque isso é pra abrir, né? Aquele senso nosso de preocupação, preocupação que faz sentido, não é aquela preocupação que beira, né? A histeria, aquela coisa toda que isso não ajuda, mas essa preocupação pra que as pessoas entendam, se estamos diante de um vírus que circula mais, eu preciso circular menos, essa é a equação. E circular quando necessário com proteção, nunca foi tão importante o uso da máscara, continuar com as medidas de lavagem das mãos, eh higienização com álcool em gel e evitar ao máximo estar em local, principalmente fechado, aglomerado, com pouca circulação de ar e muita gente. Isso nesse momento é de alto risco pra contrair não só a covid-dezenove, como também a a os vírus influenza, né? As gripes, vamos dizer assim. É, mas nesse momento, doutor Nilo, existe algum tipo de providência que vá ser tomado ou pela prefeitura ou pelo estado no sentido de, olha, então vamos de novo voltar aqueles, os primórdios da 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 covid, quando começou aquilo a espalhar e olha, vamos botar álcool gel nas portas, testar com a a temperatura, limitar a presença de pessoas em bares e restaurantes e no comércio em geral ou por enquanto vai tudo seguindo o normal? Não. Entre aspas. Entre aspas, né? É, o que a gente falou, hoje o cenário é um pouco diferente, né? Naquela época, eh eh o que que a gente tinha? A gente não tinha nenhuma arma contra a covid. Hoje nós temos uma arma efetiva contra a covid-dezenove que é a vacina, né? As pessoas podem falar o que quiserem aí, mas a vacina é comprovadamente eficiente. Se ela não evita, né? Cem por cento de você contrair a doença, por outro lado, ela tem um alto percentual de proteção à vida. Então ela evita você de ter as complicações da doença e principalmente de ter o óbito pela doença. Isso é muito importante pra nós, né? Pois com gripe, né? Gripe comum aí a gente convida a vida inteira. Quantas nós tivemos ao longo da nossa vida? Vinte, trinta, quarenta vezes, né? Gripados aí ou mais e então a gente imagina que eh a covid vai chegar nesse ponto, né? E lembrando a gripe mata até hoje a gripe por influência e não é pouco, é que a gente acostumou, né? É igual a AIDS, pouco se fala em AIDS, continua matando todos os dias. A covid, um óbito pela covid, né? A gente fica triste, são vidas aqui em Itajubá, nós somos uma grande família, mas quando a gente leva pro ponto de vista da ciência, a gente tem que analisar que o momento, embora a gente tenha uma transmissão muito alta, nós temos uma baixa letalidade. E que Deus permita que assim continue. É verdade. Mas respondendo, Otávio, mais assim, ao centro da sua pergunta, que é muito importante, o comitê nosso, né? Extraordinário de combate, enfrentamento a covid, e ele se reúne todas as segundas, ele voltou a se reunir semanalmente. Comitê do estado. Não, comitê municipal. Ah, municipal. Que é composto pelo Ministério Público, vários setores da prefeitura, o prefeito, vice-prefeito, secretário de saúde, todos os hospitais, os quatro hospitais, hospital de clínicas, Santa Casa, CEAN, Unimed, representante da Câmara, né? Que é da comissão de saúde, doutor Kenner, conselho de saúde. Então, nós vamos nos reunir hoje e pra justamente a gente deliberar sobre a necessidade ou não, nesse momento, né? De fazer alguma medida mais restritiva, né? Levando em consideração essa situação do aumento da circulação do vírus pra gente tentar frear um pouco essa transmissão. Mas lembrando, qualquer medida que for tomada pelo poder público, ela ajuda, mas o mais importante é a medida que você toma, você e sua família, porque essa é o efeito é imediato ali pra quem você convive. Então, hoje pode ser que saia alguma definição em relação à restrição de pessoas, de ocupação de espaços, etc. Sim, nós vamos fazer uma análise, né? A gente ouve muito comitê, o comitê tem um peso muito grande pra nós e nós vamos tomar as medidas necessárias apontadas pelo comitê e hoje nós iremos ter essa reunião. Bom, em cima da questão da Ômicron, eu vou colocar já uma questão levantada aqui pela internauta. Ela diz, bom dia, doutor Nilo. Essa alta de contaminados pela Ômicron, pode significar que a vacina não está surtindo efeito e eu emendo isso, acrescento a isso o fato de se essas duas pessoas vieram a óbito por Ômicron, significa que a efetividade da vacina não é o que estava se esperando ou a Ômicron é mais letal do que se imaginava? Não, eu acho que não dá, é muito interessante esse questionamento, mas é muito superficial, né? O que que acontece? Vamos lá. A vacina, ela não é cem por cento nem pra evitar você de de contrair a doença, né? E nem cem por cento é é protege da letalidade. Então isso é importante. Como a gente trabalha num mundo probabilístico, dois casos, deixo muito claro, vamos esquecer, é é é lógico que são pessoas, toda a nossa consternação, mas esses dois casos perto de quanto, né? Se a gente colocar aí que só nessa onda aqui Itajubá nós já contabilizamos por volta de quase mil casos, né? Então olha aí aparecendo a baixíssima letalidade da Ômicron, ninguém falou que ela é zero por cento e sim uma baixíssima letalidade. Sendo que Itajubá tem trabalhado com uma letalidade de quatro por cento. Se a pegar dois em mil já dá quanto, né? É é já dá zero dois por cento. Então mostra sim que é mais baixo e em em nenhuma situação aí não está comprovado que a vacina não é eficiente não. Pelo contrário, os resultados que chegam dia após dia mostram uma grande efetividade da vacina. Repito, ela não é cem por cento tanto pra evitar a doença, novas contaminações, como também pra letalidade, mas ela protege, por exemplo, da letalidade acima de noventa por cento. Esse é um percentual espetacular e algo em torno disso também, ou mais de oitenta por cento de complicação hospitalar. Agora, essa doença, Otávio, esse vírus, ele é um vírus, vamos dizer assim, ardiloso, né? Ele tem ferramentas pra pra acessar, né? Situações do nosso organismo, é assim, inusitadas, a gente tá vendo pessoas seis meses depois da doença aparecer com perda de memória, aparecer com problema cardíaco, então ele tem essa capacidade. Então, em vista de todo esse potencial, a gente tem essa arma, a gente não pode abrir, essa é minha opinião e eu defendo ferrenhamente, não podemos abrir mão de termos a vacina como nosso aliado. É a única arma que temos efetiva e que pode sim salvar muitas vidas e já salvou. E já vai outra pergunta aqui de internauta. Vamos lá. Doutor Nilo, essa semana teremos continuação da terceira dose de reforço? Isso, teremos sim, a partir de quarta-feira teremos mais vacinação, tá? Então, eu já vou até adiantar aqui, Otávio, novidades, né? Que a gente tá preparando, até pra ter mais conforto, foi aquilo que a gente trabalhou na semana passada, nós estamos tendo baixa, né? Dos profissionais de saúde por covid e por outras síndromes respiratórias, outras síndromes gripais. Então, o que que tá acontecendo? Tá tendo uma procura muito grande pela vacina, muita procura nos pós-saúde. Então, a vacina a gente decidiu fazer por faixa etária. Então, a gente vai fazer um dia pros idosos, outro dia pra uma faixa etária de média depois dos mais novos e vamos fazer uma grande ação no sábado, Otávio. Isso é novidade. Então, devemos fazer quarta, quinta e sexta pra essas três faixas etárias e depois pra todo mundo de três a quatro locais ao mesmo tempo, ao tempo no sábado, que a gente sabe que as pessoas têm mais tempo aos sábados. Então, é o nosso compromisso, compromisso do prefeito Cristian, meu, de todos os nossos secretários e diretores e funcionários da prefeitura, é levar a vacina e agora o objetivo é a terceira dose pro braço de todo Itajubense, com a mesma eficiência que a gente levou a primeira e a segunda dose. Então, vamos repetir, né? A partir de quarta-feira... No Tigrão, das oito às dezesseis, né? E isso vai sair amplamente divulgado no site da prefeitura, nas mídias sociais e no sábado nós estamos trabalhando, já é certeza, três locais, estamos tentando um outro local de fácil acesso pra população, pra gente fechar quatro locais pra tá vacinando, seria um verdadeiro vacinaço aí ao sábado, isso vai depender só da chegada de vacinas em quantidade satisfatória. Um dos locais será o Tigrão no sábado? Um dos locais será o Tigrão. Então tá aí, boa notícia, tão dando parabéns aqui doutor Nilo, pela... Muito obrigado. aqui no bairro fica uma turma aguentando na praça. E a outra questão é, eh, da Maria Vitória, minha, doutor Nilo, minha mãe testou positivo pra covid, agora dia seis de janeiro e a terceira dose da vacina dela é pra tomar no dia seis de fevereiro. Ela pode tomar nesse dia ou tem que esperar alguns dias pra tomar? Não, se foi seis de janeiro, dá certinho trinta dias, dá pra ela tomar no dia seis de fevereiro, viu Vitória? E a outra pergunta é uma questão, uma discussão que tava havendo semana passada na, no ministério, sobre as pessoas assintomáticas, o tempo de, eh, isolamento é de cinco dias, foi batido o martelo em relação a isso? Foi batido o martelo, Otávio, a gente anunciou aqui em primeira mão, né? Sim. E realmente, eh, pessoas assintomáticas, né? O que que é isso? Fez o, o teste está positivo, mas não tem sintomas, eh, o tempo de isolamento são de cinco dias. Então, tá aí, excelente, outra, excelente clarecimento. Sim. Doutor Nilo, mais alguma recomendação pra população? Bom, Otávio, eh, vamos, né, sempre bater naquela tecla, dizer que a vacinação é uma ação extremamente importante, então você que não se vacinou, vacine, lembrando que em todas as ações, a gente tá oferecendo também primeira dose, segunda dose, terceira dose e quarta dose para os imunossuprimidos e dizer que estamos sim passando uma fase em que o vírus está circulando bastante, temos a boa notícia que é, eh, os nossos hospitais estão, eh, com, com a sua ocupação baixa ainda, esperamos que fique cada vez mais baixas, mas não podemos baixar a guarda, né? Esse vírus é altamente transmissível e a gente não sabe como vai ser a interação dele com o seu organismo. É, tá mostrando que depende muito da interação dele com o seu organismo, cada corpo é um corpo, é individual, então a gente pode ter uma evolução boa quando tá sendo noventa e nove por cento ou mais dos casos, mas infelizmente pode ter casos em que a gente vai ter hospitalização e infelizmente o óbito. Então se proteja, o poder público está fazendo a sua parte, mas não adianta só a gente apontar pros outros, a gente tem que apontar sim pra gente, pra nossa família, pra quem a gente ama e nos proteger, continuar usando a máscara, higienização das mãos, circulando, o menos possível, não é pra atrapalhar a vida de ninguém, né? Nós temos que levar uma vida próxima ao normal, mas também o momento é de precaução e a Prefeitura de Itajubá vai estar sempre apoiando a população pra que a gente saia dessa pandemia o quanto antes. Ó, vou colocar mais só mais duas perguntas que já aqui há um tempo, aí são as últimas, gente, vamos lá. O José Raimundo, ele pergunta se não dá pra estender a vacinação até as dezenove horas, porque muita gente trabalha até as dezoito. Ó, interessante, tá José Raimundo? O que acontece é o seguinte, é o que nós estamos vivendo uma fase que a gente tá falando, é que nós estamos com profissionais de saúde, poucos profissionais de saúde, ou seja, estamos com aí por volta de vinte a vinte e cinco por cento a menos, devido a esses afastamentos pra cuidar da saúde, devido a covid e outras síndromes aí, né? Então, fica um pouco difícil, mas a ideia é muito boa, nós estamos trabalhando nesse sentido, inclusive o fato da gente colocar no sábado é justamente pra isso, tá? Mas vamos pensar sim com muito carinho, se a gente consegue estender um pouco mais a vacinação. E a internauta aqui, ela pergunta, olha, qualquer sintoma de resfriado, o que devo fazer? Procurar o postinho e fins de semana aí ao hospital? Exatamente, né? Ela, o vinte tá bem informada. É isso mesmo? Exatamente, sintomas, né? Gripais, cê procura o postinho, que nós temos vinte e um pós-saúde, cinco deles estão abertos até as dez horas da noite e aos finais de semana e depois desse horário, né? Depois das vinte e duas horas, procurar o hospital de clínicas, que é onde tem o pronto-socorro, tem o pronto-socorro normal e o pronto-socorro específico pras síndromes respiratórias. É isso aí, doutor Nilo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, ter vindo ao nosso programa, prestado essas informações super importantes. Boa semana e até breve. Muito obrigado, Otávio, uma semana abençoada aí pra você e pra todo ouvinte da Panorama FM e nós estaremos trabalhando e qualquer novidade, nós estaremos aqui no seu programa pra tá conversando com a população e transmitindo de forma transparente e mais sempre com muito otimismo e que Deus abençoe a nossa semana e fiquem todos com Deus. Esse é o doutor Nilo Baracho, vice-prefeito, secretário de saúde, participando do nosso programa aqui nas ondas da Panorama.